Bom, hoje a gente vai fazer o último capítulo do estudo do Evangelho, a gente vai finalizar os trabalhos do estudo do Evangelho, justamente há uma última sessão de Máscara Guinaldo aqui, os trabalhos da casa, foi muito gratificante poder estudar o Evangelho durante todo o ano e hoje nós vamos falar sobre a coletânea de preços espíritas, que é o último capítulo e que é muito útil, em todos os momentos que a gente passar, ou por uma aflição, ou por um momento que a gente quer simplesmente agradecer, ele é muito útil para o nosso dia a dia, a gente pode estar sempre correndo para o nosso livrinho para poder dar uma estudada. Para fazer esse trabalho de hoje, nós vamos relembrar um pouquinho a palestra do Paulo na semana passada, que foi justamente sobre a importância da prece, que eu pedi o interesse e que a gente ficou muito claro, ficou muito estudado a importância da prece, que a prece ela não precisa ter um lugar adequado para a gente fazer, ela não precisa ter um ritual a ser seguido, ela pode ser feita em qualquer momento, em qualquer lugar, desde que a gente tenha a intenção toda colocada na prece que a gente vai fazer. Até no preâmbulo aqui do nosso capítulo 27, tem uma frase que resume basicamente tudo que a gente estudou no pedido de terês, que é assim, os espíritos disseram, a forma não é nada, o pensamento é tudo, orai a cada um segundo as vossas convicções e o modo que mais vos toca, um bom pensamento vale mais que numerosas palavras estranhas no coração. Então assim, às vezes basta um obrigado falar do coração, ou me ajuda, um socorro, vale mais do que de repente ler um livro inteiro decorando ou então ficar simplesmente falando palavras decoradas em uma prece, mas se o pensamento estiver em outro lugar. O que faz direcionar a prece, faz ela ter intensidade, faz ela funcionar, é a nossa ligação com o superior, para que aquilo possa ter efeito. Implementa um pouco, começaria sobre o capítulo, para a gente poder até começar. Então, eu acho que é legal a gente fazer um resgate de tudo que nós vivemos e estudamos nessa aventura que foi pegar capítulo para o capítulo do Evangelho, eu não sei a data exata, há quanto tempo a gente já começou, mas considerando que a gente tem três palestras três palestras por mês, né? Foi o que eu menti aí da assistência espiritual. E ao todo, o Evangelho segundo o Espiritismo tem 28 capítulos, foi o ano inteiro, não importa? Foi o ano inteiro. Então, se a gente for pensar na prece, não por acaso, o Evangelho acaba falando sobre formas de orar, explicando sobre o poder do pensamento que vai muito além do que a gente pode imaginar, de como a gente pode exercitar isso no sentido consciente de entrar em contato com os amigos espirituais do plano superior, porque se a gente não opta por fazer isso conscientemente, inconscientemente a gente vai se ligar. Talvez não há espíritos assim de uma ordem elevada que vão nos auxiliar na evolução, mas que sim, vão achar muita graça de ver a gente cair em erros, né? E vão nos induzir a isso também. Então, só para a gente fazer assim um flash rápido, do que, de melhor dizendo, de quais capítulos que a gente viu no Evangelho que tem uma ligação com o P.G., o B.T.R. e a Coletante para esses espíritos, a gente já pode ver que logo no capítulo 2, quando Jesus diz que meu reino não é deste mundo, ou seja, qual é o reino de Jesus? É o plano espiritual, né? São os mundos superiores. E a gente faz a oração, para quê? Para tentar nos conectar justamente com os seres que habitam esses mundos superiores. Ou mesmo os que não estão encarnados, mas que são os espíritos desencarnados na negatividade, né? Só que, porém, elevados e que vão nos ajudar a nossa caminhar. Aí, no capítulo 3, também, quando a gente tem muitas moradas na casa de meu pai, que é um tema assim, fascinante, que a gente, eu lembro na ocasião até, nós projetamos uns vídeos sobre a escala do universo, né? A quantidade de estrelas que a gente tem na nossa galáxia. A dimensão dos planetas. A dimensão em relação à terra, tentando, assim, intuir o tamanho do universo e, portanto, a quantidade de mundos habitáveis, né? Pela pressa, a gente entra também em comunicação com os habitantes desse mundo. Na verdade, os capítulos são muito ligados, né? A própria reencarnação, como no capítulo 4 a gente tem o Neném pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, se conecta. Daí, como você bem listou, né? Bem-aventurados os aflitos. Você quer continuar, hein? Sim, e eles falam sobre a nossa humildade, a nossa resignação com os problemas que vêm com a nossa vida, né? Até o bem-aventurado os grupos de coração, que justamente é você ter a mente sempre focada para o lado bom, né? E sempre ter a intenção positiva em tudo o que a gente está fazendo, em tudo o que a gente está pensando, que também é importantíssimo se a gente não consegue fazer uma prece suficiente. Os brandos e pacíficos que trazem a paciência para a gente como principal termo. Na verdade, é o que o Paulo falou, todos eles estão realmente muito interligados. Não, porque assim, né, para a gente poder ser manso e pacífico, nada melhor do que a prece para nos trazer de volta a consciência, a necessidade de se conectar ao plano superior para que a gente, a partir disso, vocês se lembram da palestra, que está todo mundo aqui, né, praticamente na palestra de semana passada. Quando a gente pede alguma coisa a Deus e aos Espíritos, a gente não vai receber necessariamente nem o que a gente está pedindo. Mas sendo ela feita de forma sincera, nós vamos sim ganhar a coragem, a paciência e a resignação para enfrentar as dificuldades, né? Então, portanto, ser calmo e manter o equilíbrio emocional é um ponto que a gente, para poder atingir, sem dúvida, precisa muito buscar conexão por meio da prece, né? Bom, a prece também pode ser uma atitude de caridade. Quando a gente tem um capítulo aqui, amar o próximo como a si mesmo. Como também não deixa de ser caridade e misericórdia, a gente fazer prece pelos nossos inimigos ou adversários, melhor dizendo, né, desafetos, pessoas com quem a gente não se dá bem. Que se liga também com o capítulo 10b, a entrada dos misericórdiosos. E tem um capítulo sobre a caridade, que é o 15, fora da caridade, dá uma salvação. A caridade, na verdade, é entre meio em todos os capítulos, né? Que é a grande chave mestra, o grande guia condutor para toda a palavra de Cristo. Ou seja, o efeito, que é através da caridade que a gente vai atingir essa evolução, a evolução do Espírito e a fé. A fé é um elemento fundamental para a gente utilizar nas preces. Porque sem uma verdadeira fé no fundo do nosso coração, com toda a intensidade do Espírito, não vai atingir o objetivo que a gente deseja. Porque não é a quantidade de palavras, como o que alguém diz. Não é a forma, mas sim o conteúdo que vai levar a comunicação que a gente precisa a Deus. E é isso, né? Então, o que quer dizer? A prece é fundamental. Então, nesse capítulo aqui, o que a gente tem? Vocês já checaram a ler o Evangelho do Espiritismo? Já tiveram a curiosidade de folhear sobre as preces? Então, vocês viram que lá, a gente tem uma listagem de algumas orações para determinadas circunstâncias diferentes. Só que os Espíritos que ditaram essas mensagens deixam muito claro que não se trata de um receituário. A gente não precisa seguir ao pé da letra aqui. Porque a prece que mais importa é a que vem do fundo do coração. Só que essas preces têm um caráter também de, ao mesmo tempo em que servem como um exemplo do que a gente pode orar, elas também se conectam a princípios fundamentais da nossa doutrina espírita. Então, nesse sentido, elas clarificam muito as nossas ideias. Ajudam até a compreender o que a gente estuda e o que a gente visa colocar em prática dentro do Espiritismo. É uma guia, né? Ela está coletando de preces, nada mais é que um guia prático ali para que a pessoa possa, se ela tiver dificuldade de formular um pensamento, ela tem um guia para poder seguir e se orientar no que ela está querendo, né? Para determinadas situações. Mas é o que a gente falou. Na verdade, se a gente não tiver um evangelho a mão, basta um pedido de soborro, uma mentalização ali. É um agradecimento, um louvor e as coisas acontecem, né? Desde que a gente faça isso com o coração, realmente. A intenção do coração. Verdade. E essas preces, né? Que depois, assim, certamente em algum momento, ou agora ou mais tarde, né? Acredito que todos vocês vão ter contato com a lei, elas são belíssimas. Então, assim, revelam ao mesmo tempo uma profundidade e um poder de síntese muito grande, né? Então, a gente pode dividir em cinco tipos de preces. Aqui na coletânea, que são as preces gerais, as preces por nós mesmos, as preces pelos outros, as preces pelos espíritos desencarnados, e por último, as preces pelos espíritos desencarnados. Então, a gente planejou fazer algo diferente hoje, porque é o último capítulo, né? E veio uma ideia na nossa mente que nós vamos tentar colocar em prática e vamos precisar da ajuda de vocês também. Para se imaginar, no primeiro lugar, a gente vai pegar a oração dominical, que é o nosso Pai Nosso. Para tentar entender, frase por frase do Pai Nosso, o sentido mais essencial, o espírito da letra, que é a de mais profundo. Porque ela é uma oração que, ao mesmo tempo, ela pode ser feita para nós mesmos, pode ser feita pelos outros. Entremer a caridade. E ela pode ser um objeto de caridade, tudo depende da intenção, como a gente estava falando semana passada. A intenção. E a intenção, a prece, ela passa também pela compreensão da mensagem. A gente tem que estar muito ciente do que está falando. Não repetir por repetir, né? E lembrando que o Pai Nosso foi a oração que Cristo mesmo passou, né? Foi Ele mesmo que passou essa prece. Que algumas pessoas chamam o segundo monte. É. Aí, qual é o nosso plano? Nós vamos, então, juntos aqui, pensar um pouco sobre essa oração dominical do Pai Nosso. E aí, depois, nós vamos fazer uma oficina de prece. Aí entra a participação de vocês, de todos nós. Porque nós vamos, então, tentar, através de umas técnicas, assim, de relaxamento, de concentração, e de direcionamento do nosso pensamento, fazer algumas preces aqui, tentando saborear as palavras, entender no sentido mais profundo do que cada uma delas quer dizer. porque, nessa coletânea de prece, a estrutura que é montada é assim, antes da prece, por exemplo, no caso da prece por nós mesmos, né, que é logo para o segundo item, você tem um prefácio, que é uma explicação dos motivos da declaração. para deixar um pouco mais claro do que a gente está lendo e fazendo a prece. Depois vem a prece em si. Em alguns casos, a gente tem uma, duas, três, até quatro preces, né? Tem a primeira parte, né, que é a prece dos dois membros. Na verdade, tem uma padela feita que tem até oito, nove preces. Então, assim, são vários temas ali que a gente pode estar sempre buscando, né, no momento de aflição, no momento de gratidão. E a gente vai, o que é o que é a ideia? Pegar pelo menos uma de cada categoria e a gente juntos aqui praticar a prece, né? E vamos entrar em conexão, porque da mesma forma que as vibrações, como a Wanda muito bem explica, né, em todas as nossas sessões aqui, quando a gente está em conjunto, o poder é muito maior. A efetividade, a força, ganha uma dimensão maior do que quando a gente está fazendo uma oração sozinho. Então, hoje a gente vai ter uma experiência fantástica de poder juntar o nosso pensamento dirigir para o mesmo objetivo, que vai ser lindo isso, né? E os animais espirituais que estão aqui presentes que certamente vão participar. Então, vamos tentar fazer uma corrente muito poderosa de oração e de fé. Porque isso tudo auxilia nos próprios trabalhos da casa, né? Os próximos mentores que estão ali trabalhando, com nossos amigos, que estão trabalhando aqui conosco, certamente eles vão se beneficiar muito dessa energia. Então, eles têm que realmente com a intenção ali que eu estou fazendo isso. É isso. Vamos tomar uma soca? Alguém tem alguma dúvida ou tem uma sugestão? Eu bando, se você quiser, eu bando, comentário. Não, eu queria que vocês façam um momento, eu vou botar em nós. Então, eu vou botar em nós. Então, eu vou botar em mim. Olha só, a oração do meio, então. De boa. A gente trouxe até uma música suave para ajudar. Com a chuva, nem precisa. Com a chuva, nem precisa. A gente vai botar em mim. a gente vai botar em sete partes de acordo com a coletiva, né? A primeira parte é Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Então, o que a gente pode compreender disso? Porque a gente muitas vezes resta de forma automática e não consegue pensar em mim. Então, vamos pensar Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Isso, porque a gente sempre quantas milhares de vezes a gente já não fez a oração do Pai Nosso, né? Mas a gente nunca pensa o que realmente a gente está falando. Então, vamos tentar um pouquinho buscar, né? O que quer dizer em cada frase, né? Que é o que está explicado lá também na pagina. Pai Nosso, essa primeira fase nada mais é do que um louvor a Deus e a sua capacidade, né? E a toda a sua grandeza, e a toda a sua pureza. e a gente se colocar no sentido de até de agradecimento e de louvor mesmo. Pela oportunidade de estar com a vida presente, pela oportunidade de estar evoluindo, pela oportunidade de estar trabalhando, né? Então, ele é um... basicamente, a primeira parte, ela é realmente um louvor a Deus, né? Então, a gente faz essa exaltação do Nosso Pai do Céu e pela santificação dos Pai. É uma prova de humildade, né? Sim. Porque a gente reconhece a existência de uma força que, conforme diz no livro dos Espíritos, há uma pergunta lá que é formulada assim. O que é Deus? Então, quem é Deus? Deus não é uma figura, não é um ser. É o que é Deus, gente? A gente não sabe, mas a gente pode sentir. E nesse sentimento, a gente reconhece todo o poder, a bondade, a misericórdia de Deus, a sua infinita sabedoria. Então, a gente, nesse primeiro momento, reconhece e louva a Deus no sentido de nos colocarmos também como criaturas submissas à sua vontade e que sempre vão ser amparadas. Então, a gente é também um sinal de confiança. em Deus. Quando eu falo assim que Deus, o nosso Pai, que está nos céus, a gente já pode compreender esses céus também como um universo infinito. Todas essas moradas da casa do Pai, que vai muito além do céu que a gente consegue enxergar num dia, 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 que é reflexo da nossa atmosfera. Então, quando a gente fala de céus, vamos pensar um espaço no plano material, que são os planetas minuto e material, que é esse éter, esse fluido, o cósmico, onde se inserem todos os espíritos desencarnados. e nós também estamos em ser de humildemente a Deus. Nós pequenos sem ter de vida a Deus, não devemos ter de ser humilde. A segunda parte é venda o vosso reino. Venda a nós o vosso reino, o vosso reino. E, você que vai comentar, você que vai comentar, tudo bem, nós vamos com a conclusão. O reino de Deus, assim, a gente pode até entender de duas formas. que são compreendidas. Primeiro, está baseado nas próprias leis da criação, nas leis de Deus. Então, quando a gente diz venha a nós o vosso reino, é porque nós aceitamos as leis de Deus, reconhecemos a existência e tentamos aprender a colocá-las em prática. Muito por conta do nosso divino elevado o resto de Jesus, porque sem Ele, a gente não iria conseguir compreender. Dá aquele salto quântico, as tábuas de Moisés para a posição em que a gente encontra Deus como um pai amoroso, que é o que Jesus nos traz. Um prometido, não um disciplinador, mas um pai que ampara, que protege, que ama verdadeiramente seus filhos. Então, isso quer dizer que a gente aceita Deus com uma vontade soberana muito acima da nossa e a gente busca então entender e colocar em prática as suas leis. Por outro lado, a gente pode entender também o seguinte, vem a nossa posse. Jesus deixou muito claro para nós que o reino de Deus não fica num lugar específico no espaço, num ponto circunscrito do universo que nós habitaremos de forma material. Então, o reino de Deus que seria o céu, assim como o inferno está no sofrimento indizível e no remorso e na dor que a gente pode ter por praticar o mal, ele está dentro de nós. Então, é um estado de espírito, um estado de consciência quando a gente solicita na oração vem a nós o nosso reino porque a gente também tem essa intenção de compartilhar dessas benesses que Jesus nos demonstrou seriam possíveis alcançadas se a gente colocar em prática o que ele explica no evangelho. A gente precisa meio que ser merecedor para ter esse reino para a gente encontrar essa reino de Deus dentro de cada mundo. Então, vamos lá. Aí depois vem o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. o que a gente pode entender pelo pão nosso? O que é o pão? Aí aparecem as minhas notificações também. Sim, que pode ser o alimento espiritual e pode ser o alimento físico. E aí tem uma coisa muito importante, a gente está pedindo o pão nosso de cada dia. A gente não está pedindo o pão nosso do mês inteiro e o pão nosso do resto da vida. é a gente ter aquela humildade de saber medir o necessário em nosso pé. Não é isso, Paulo? Porque através dessa humildade e da possibilidade do trabalho, a gente pede a possibilidade de poder trabalhar para ganhar o próprio suor nosso, o nosso pão quando é material e espiritual através das nossas ações. Então, quando ele fala isso, a gente tem a consciência de que o pão nada mais é do que a atitude e também o material, mas cabe a nós buscar isso da melhor forma, através do nosso suor. Porque nada é, a gente não pode simplesmente pedir o pão e esperar que ele apareça ali na mesa porque não, está acontecendo, tem que fazer o que merecesse. Todo mundo está com a escala e o que é. Então, o nosso que reflete uma das leis de Deus que a gente encontra no Evangelho Segundo o Espiritismo que é a lei do trabalho, que se liga à lei do progresso. Porque assim, a gente está aqui nesse mundo, não há passeio como algumas pessoas falam, brincando, a gente está aqui para aprender, para trabalhar. Não existe uma forma de a gente evoluir espiritualmente se não for por meio do trabalho. E esse trabalho, ele, como diz também no livro dos Espíritos, ele não é um trabalho assim que está ligado somente a essa sociedade capitalista que a gente vive, ou seja, que a gente vende a nossa força de trabalho e a gente troca de um salário. Não é isso. O que é o trabalho? Tem uma questão no livro dos Espíritos. E a resposta é, trabalho é toda ocupação útil. Então, o que é ocupação útil? Ser útil é porque vai fazer bem ao próximo. Se vai fazer bem ao próximo, está em observação correta com a lei de justiça e a letalidade. Então, a gente deve buscar o desenvolvimento dos nossos talentos. Houve um momento aqui que a gente já estudou também a parábola dos talentos que Jesus apresentou na época aos apóstolos. Então, a gente tem que reconhecer quais são as nossas habilidades, o que a gente pode fazer e assim, a quem mais foi dado, mais será cobrado. Então, o trabalho, claro, ele também tem a ver com essa nossa sobrevivência material, a gente ter o alimento na mesa para a gente poder ter para nós, para a nossa família, para a gente poder viver com o mínimo de conforto e dignidade. Claro que sim, como também esse trabalho, ele vai impulsionar a mola do progresso, porque o trabalho, ele pressupõe um desenvolvimento intelectual. A gente pode imaginar que o Espírito, ele possui duas asas por onde ele voa por entre os mundos, a asa do desenvolvimento intelectual e a asa do desenvolvimento moral. Não necessariamente eles caminham ao mesmo tempo. A gente vê aqui no planeta Terra o desenvolvimento da tecnologia que já fez o homem chegar até na Lua. Até no meteoro? Chega até no no cometa. O saposo não cometa faz pouco tempo, não é? E que, por outro lado, a gente também vê que na sociedade atual hoje, não sei se vocês sabem, mas a indústria que mais recebe investimento, que mais dá lucro é a de armamentos. Isso não há no desenvolvimento moral, Longe. Intelectual, sim. Moral, não. E, só finalizando esse trecho aqui, também mostra que a gente tem que ter resignação em relação ao papel que nos cabe na nossa encarnação. Conforme a gente já estudou também em capítulos anteriores do Evangelho, quando a gente tem que entender o sentido da riqueza e o sentido da pobreza, por que que a gente, em determinada encarnação, está no berço da miséria, em toda a miséria. é uma prova muitas vezes mais perigosa do que a da pobreza, porque a responsabilidade é maior. Você pode fazer muito mais com o dinheiro, principalmente, oferecer meios de desenvolvimento e progresso, trabalho para as outras pessoas e de forma justa serem exploradas também. Então, não é fácil. Essa passagem do bom nosso de cada dia da oração dominical, ela também nos faz lembrar que é preciso ter resignação e paciência para o caso de nós não termos aquelas condições materiais necessárias e nossa vida for inversa em algum tipo de sofrimento por conta do trabalho, pela falta de trabalho e que também a gente não pode invejar quem muito possui em termos de riqueza material. A gente tem que entender que, fazendo a conexão também com o Pai Nosso que está nos céus, que Deus sabe tudo. Deus é perfeita e pura e suprema na sabedoria. Então, vamos, portanto, confiar as nossas vidas a Deus. Vamos fazer a nossa parte, mas sem nos revoltarmos contra Ele e contra também as circunstâncias da vida. E aí, a gente vai para o próximo item, que é perdoar nossas dívidas da forma como nós perdoamos a quem nos deve e nossas ofensas com quem nos ofende. Então, na verdade, isso é muito importante. Esse era o pré-requisito que a gente viu no pedido de Terezo. O pré-requisito de uma oração ser funcional, de ela ter essa efetividade, justamente, a gente ir com um coração puro. Porque não adianta nada eu pedir perdão por uma ofensa se eu ofendi alguém ou se eu não estou perdoando alguém. Então, é um pré-requisito. É simples assim. A gente tem realmente que nos libertar desse orgulho, dessa vaidade e permitir que a gente purifique nosso coração para poder ter essa atitude de perdão para conseguir também receber o perdão das nossas ofensas que sempre a gente tem, né? O nosso carro ali que a gente fez. A gente nunca está perfeito longe disso. E aí, a gente já cai. Mas, peraí, fica um comentário. Ah, por favor. Perdoar as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso nos bota numa condição de igualdade para todo mundo. Por quê? Ninguém é melhor que ninguém nesse mundo, né? Se a gente tem situações em que as pessoas nos ofendem, certamente a gente também ofende os outros por algum motivo, né? E nesse caso, esse trecho da oração dominical faz-nos nos lembrar que a gente tem que se despojar de qualquer sentimento de rancor e de raiva e de mágoa que a gente possa ter em relação aos outros. É um negócio muito difícil. A gente sabe o que é, mas a gente sabe que é que é possível. O Jesus veio para nos mostrar a possibilidade da aplicação de tudo o que Ele diz. Porque como Ele veio como ser humano igualzinho a gente, Ele não se divinizou. Jesus não é Deus. É filho de Deus. É só como nós. A gente já falou isso em algumas outras aqui. Ele também foi criado simples e ignorante igual a cada um dos espíritos aqui presentes. Só que Ele já foi criado há bilhões de anos atrás. Então Ele passou por tudo isso por todos os estágios da evolução. E Ele veio para dizer olha, é possível fazer isso. Eu vim mostrar como. Então o perdão das ofensas era um ato de caridade também. E que a gente tem que tentar incorporar no nosso dia a dia. Sempre. Aí agora, seguindo, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, isso é um pedido nosso, né? Para que nos afaste dos maus pensamentos, né? Para que a gente tenha sempre a mente focada nos maus pensamentos. Porque é muito fácil aqui para a nossa existência terena a gente cair em tentação em todo momento. É bem complicado a gente conseguir se desvenciar do mau pensamento, do mau mal atitude. A gente precisa realmente estar se policiando todo o tempo que é o horário de diário. se a gente não tomar esse cuidado, né? E aqui nessa parte da prece é um pedido mesmo encarecido para que Deus nos alcivilhe a conseguir focar o lado bom das coisas, a conseguir focar o lado bom dos pensamentos e nos livrar e nos tirar ali todas as facilitações. E aí o que acontece? Acho que até a gente comentou semana passada. Quando a gente pede isso para os espíritos superiores, o mal que pode cruzar o nosso caminho ele não vai se retirar. ele também não vai sair da nossa frente. A diferença vai ser os pensamentos que nos vão ser inspirados diante das circunstâncias difíceis da vida vão ser outros. Vão ser os que nos conduzam ao caminho do bem. A fraternidade, a solidariedade, ao amor próximo. Então, quer dizer, não tem como a gente se livrar do que está na nossa programação encarnatória. Lembrando aqui que é um mundo de provas e expiações. Então, ou mais ou menos cada um de nós tem as encontras a serem ajustadas e provas a serem enfrentadas. Então, essa oração ela nos dá o auxílio dos amigos espirituais quando a gente faz de forma sincera, mas nesse sentido, no sentido de nos inspirar bons pensamentos, não de retirar os obstáculos do nosso caminho. Sem os obstáculos a gente não ia conseguir evoluir. Eles são necessários. a gente tem que dar boas-vindas a nossas dificuldades lá embaixo. A gente tem que aprender isso. É difícil a gente agradecer a Deus até pelas coisas ruins que nos acontecem. Mas, quando a gente usa a compreensão espírita sobre esses temas, a gente percebe que sem a gente passar pelas dores e sofrimentos, a gente não vai evoluir. Isso não quer dizer que a gente goste de sofrer. Ninguém veio aqui destinado a sofrer se não por um efeito da lei de ação e reação, de causa e efeito pelo que a gente já fez. Ou seja, cada um certamente colhe o que planta aqui na Terra. E, por último, o assim seja. A Cidade Católica diz amém, mas é a mesma coisa. Porque, quando a gente fala assim seja, o que a gente está querendo que seja? Não, não, é que está baixinho. Comenta um pouquinho. Pode, pode, pode. Quando a gente fala assim seja, na verdade, o que a gente está pedindo? A gente tem lá nossos desejos, nossos pedidos que a gente gostaria que fossem realizados. Porém, se não for possível, Deus sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que é o certo e o que é errado para cada um de nós. Por que a gente tem que passar por aquilo ou por que a gente tem que conquistar aquilo. Então, o assim seja é uma resignação à vontade de Deus. é falar, não, se não é o que eu quero, eu aceito sem revolta o que está no meu caminho. Porque esse caminho é o caminho que eu tenho que trilhar para a revolta. Perfeito. Isso mesmo. Olha só, né, gente, a profundidade que tem do Pai Nosso. E a gente presta muita atenção. a gente só fala decorado, né? Não, a gente não presta atenção, não sei, eu posso falar por mim mesmo. Eu gosto muito de fazer essa oração, mas nem sempre eu lembro disso tudo. Mesmo fazendo lentamente, sabe? Sempre está nos sentidos, né? Para a gente. E é tão bom quando a gente começa a ir mais assim, a fundo no estudo do Evangelho de Jesus e de tudo que Ele nos pronunciou, porque a gente vai ver que tem uma riqueza ali, um amor profundo mesmo. Sim, claro. Então, pessoal, terminada aí a explicação, né? O entendimento do que a gente quer dizer que o Pai Nosso. Que a gente encaixa dentro do primeiro item da paredação que é de preces, que são as preces gerais, né? A gente vai pedir agora a colaboração de todos para fazer realmente essa oficina que todos possamos estar ali nos colocando a intenção, né? Em algumas preces que a gente vai direcionar aqui e para que toda essa vibração positiva, toda essa vibração de luz possa ser luz e fluida aqui por nós e pelos trabalhadores na nossa casa, né? Por os trabalhadores, pelos mentores para o ornamento de tudo que a gente está fazendo. Então, a gente vai começar com a prece e a gente vai pegar uma das preces que são as preces que tem lá várias, mas a gente vai pegar um desenho de preces para nós mesmos, né? O Paulo vai fazer aí uma pequena introdução para que todo mundo relaxe, né? e aí a gente vai ler o prefácio e a prece em si. A gente vai fazer isso para algumas preces. Então, vamos lá, gente. soltem assim um pouco com as pernas e encontram uma posição bastante confortável. Agora, fechem os olhos. Fechem os olhos do corpo material, mas abram os olhos do espírito. colocando todos os nossos sentidos dentro dos objetivos dessa prece. Toda a integridade do nosso ser espiritual com o desejo ardente de entrar em comunicação com os amigos do plano espiritual superior. Vamos, então, respirar fundo, puxando pelo nariz e soltando lentamente. Mais uma vez. Vamos colocando em contato mental através do poder do infinito do nosso pensamento. diretamente com Deus, com os espíritos de luz. E, dessa forma, com o nosso coração colocado de forma intencional e todo o nosso ser em atitudes de humildade, de fé em relação à ajuda que sempre vem dos céus, que sempre vem de Deus, faremos a primeira oração intitulada Nas Aflições da Vida. Prefácio É lícito pedir a Deus os favores terrestres e Ele poderá concedê-los quando tenham um fim útil e sério. Mas, como nós julgamos a utilidade das coisas sob o nosso ponto de vista e a nossa visão se limita ao presente, nem sempre nos apercebemos do lado mal daquilo que almejamos. Deus, que melhor vê e não quer, senão, o nosso bem, pode recusar como um pai nega ao filho o que lhe poderia ser nocivo. Se o que solicitarmos não nos for concedido, não devemos perder a coragem, imaginando, ao invés disso, que a privação do que desejáramos nos seja imposta como provação ou expiação e que a recompensa será conforme a resignação com que a suportamos. Para respirar no fundo, vamos à prece. Deus Todo-Poderoso, que vejas as nossas desditas, dignai-vos a ouvir favoravelmente os roubos que vos dirijo neste momento. Se o meu pedido for temerário, perdoai-me, mas se for justo e útil com os vossos olhos, dai que os bons espíritos executores da vossa vontade venham auxiliar-me para a sua realização. Seja o que for que me suceda, meu Deus, seja feita a vossa vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que quereis experimentar-me, e então eu hei de submeter-me sem lamentações. Fazei que eu não conceba o desânimo e que a minha fé e resignação não sejam abaladas. Nesse momento, cada um de nós pode formular um pedido a Deus com muita fé, com muita intenção, na certeza de que será atendido. dando continuidade, pessoal, que assim seja, Senhor. Então, dando continuidade, nós vamos fazer agora a prece pelos outros. Vamos lá, está? e o título dela é por nossos inimigos e pelos que nos querem mal. Prefácio. Jesus disse, amai mesmo os vossos inimigos. Esta máxima é o sublime da caridade cristã. mas com ela, Jesus não quer dizer que devemos ter para com nossos inimigos a ternura que temos para com nossos amigos. Eles nos disseram com essa palavra para esquecer suas ofensas, perdoar o mal que nos fazem, pagar o mal com o bem, além do mérito que resulta aos olhos de Deus. Mostra aos olhos dos homens a verdadeira superioridade. Então, continuando pessoal nessa energia positiva, nessa intenção, vamos fazer a prece. Meu Deus, eu perdoo ao meu irmão o mal que me fez e o que quis me fazer com o desejo que me perdoeis e que ele também me perdoe as injustiças que eu possa ter cometido. Se eu colocasse o meu caminho como uma prova, que seja feita a nossa vontade. Desviai de mim, meu Deus, a ideia de mal dizer e que todo desejo mal é bom contra ele. Fazer com que eu não experimente nenhuma alegria com as infelicidades que poderiam lhe chegar, nem nenhuma inquietação com os bens que poderiam lhe ser ou ser isso, a fim de não enlamear minha alma com os pensamentos indignos de um cristão. Posso a Vossa bondade, Senhor, insistendo sobre ele, conduzir-me aos melhores sentimentos para comigo. Bons Espíritos, inspirai-me ao esquecimento do mal e à lembrança do bem. Que nem o ódio, nem o rancor, nem o desejo de retribuir o mal com o mal entrem em meu coração. Porque o ódio e a vingança não pertencem senão aos maus Espíritos, encarnados e desencarnados. Que eu esteja pronto, ao contrário, em me estender a mão fraterna e retribuir o mal com o bem, a fim de que devirem sua ajuda se isso estiver em meu poder. Desejo, para provar a sinceridade das minhas palavras, que me seja oferecida a ocasião de ser útil, mas, sobretudo, meu Deus, preservai-me fazer por orgulho ou ostentação, em me oprimir por uma generosidade humilhante, e o que me faria perder o fluido da minha ação. Porque, então, o que eu mereceria a essas palavras de Cristo me fossem aplicadas. Que a recebestes possa recompensa. Inspirando o fundo, vamos agora transportar o nosso pensamento para outro tipo de intenção. Depois de termos feito a oração por nós mesmos, a oração pelos outros, vamos agora fazer a oração pelos irmãos que já não estão na Terra e são os Espíritos desencarnados. A oração escolhida é pelas pessoas que nos foram afeiçoadas. Prefácio Como é torturante a ideia do nada. Quão lamentáveis são aqueles que acreditam que a voz do amigo que chora ou seu amigo se perde no vácuo e a cujo eco não responde. Esses nunca conheceram as santas e puras afeições. Pensando que tudo morre com o corpo, que o homem de gênero que esclareceu o mundo com a sua vasta inteligência é uma diversão da matéria que se extingue para todos sempre como um sopro. Que do ser mais caro seja pai, mãe ou filho idolatrado nada mais resta que o pó que o vento leva para sempre. Como o homem de bom coração deve sentir-se frio com estes pensamentos e quanto a ideia de aniquilamento completo não há de assombrá-lo e fazê-lo desejar que não seja assim, se até hoje a razão lhe não bastou para remover essas dúvidas, aí está o espiritismo para desviar e a incerteza sobre o futuro pelas provas concretas que ele testemunha quanto à sobrevivência da alma e da existência dos seres de além túmulo. Em toda parte essas provas são acolhidas com júbilo, renasce a confiança, o homem sabe duravante que a vida terrena é apenas uma curta passagem conduzente a uma vida melhor e que os seus lavores aqui não lhe são perdidos, nem as afeições mais caras se rompem sem esperança. Então vamos agora meus amigos à prece. Dignai-vos meu Deus, acolher favoravelmente a prece que vos dirijo pelo Espírito dele. Podemos mentalizar o Espírito de alguém querido desencarnado. O nome da pessoa. fazendo-lhe entrever as divinas claridades e achar acessível o caminho da eterna felicidade. Permitir que os bons Espíritos lhe levem as minhas palavras e o meu pensamento. Tu, que me eras caro neste mundo, deves ouvir a minha voz chamando-te para dar uma nova prova da minha feição. Querendo Deus que fosses libertado primeiro que eu, não me seria vícico lamentar-te, sem com isso demonstrar egoísmo, porque assim seria desejar-te as penas e falecimentos da vida. Espero com resignação o momento da nossa união nesse mundo mais ditoso onde me precedeste. Bem sei que a nossa separação é momentânea e que, por muito longa que pareça, a sua duração é nada diante da felicidade que Deus reserva aos seus escolhidos. Preserve-me a sua bondade de nada fazer que possa retardar esse desejado momento e que ele me poupe a dor de te não encontrar ao sair do meu cativeiro terrestre. Como é doce e consolador a certeza de que entre nós não há senão um véu material ocultar-te aos meus olhos, que podes estar ao meu lado, ver-me e ouvir-me como outrora e mais facilmente que antes. Que não me esqueces, como também não te esqueço, que os nossos pensamentos não cessam de se confundir e que o teu me segue e me sustenta sempre. A paz do Senhor esteja contigo. Que assim seja. Finalizando, pessoal, a última prece que é a prece para os doentes. Vamos lá. Prefácio As doenças fazem parte das provas e das necessidades da vida terrestre. Elas são inerentes à imperfeição da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. A paixão e os excessos de todo o gênero semeiam em nós já nos mal somos frequentemente hereditados. Nos mundos mais avançados, físico ou moralmente, o organismo humano mais depurado e menos material não está sujeito às mesmas enfermidades e o corpo não é minado surdamente pela devastação das paixões. É preciso, pois, se resignar e suportar as consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade até que tenhamos mérito de trocar. Isso não deve nos impedir à espera do mérito de fazer o que depende de nós para melhorar a nossa posição atual. mas se malgrado nossos esforços a isso não pudermos chegar o Espiritismo nos ensina a suportar com a resignação nossos maiores passageiros. E a prece, pessoal, vamos lá. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis e em vossa sabedoria acreditasteis dever afligir e aí nós vamos mentalizar um irmão doente ou todos os irmãos que estão doentes pela doença. Lançai, eu vosso brico, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e dignai-nos por meu fim. Bons Espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai, eu vos peço, meu desejo de aliviar. Dirigi meu pensamento a fim de que ele vá derramar um bálsamo de salutar sobre o seu corpo e consolação em sua alma. Inspirar-lhe a paciência e a subvenção à vontade de Deus. Dá-lhe a força de suportar as suas dores com a resignação cristã a fim de que não perca o fruto de suas provas. Que assim seja. Que assim seja. Então, gente, é isso. E fica o convite para a gente poder fazer essas preces e conhecer mais a fundo. Só para a gente poder ter uma breve ideia de para que tipos de situações a gente tem aqui, nessas preces em geral, começa pela oração dominical com a Pai Nosso, depois nós temos orações para reuniões espíritas e temos orações para os médicos. Quando a gente entra no item preces por si mesmo, nós temos orações aos anjos da guarda, aos espíritos protetores, para afastar os nossos espíritos, para pedir a corrigenda de uma falta, para rogar a resistência a uma tentação. Você vê, a gente escolheu uma só, mas tem várias. Em ação de graças por uma vitória obtida sobre uma tentação, para pedir um conselho nas aflições da vida que foi o que nós fizemos juntos, em ação de graças por um favor obtido, em um perigo iminente, em ação de graças por haver escapado a um perigo, para quando você vai dormir, prevendo a morte próxima, olha só, para os outros, a gente pode fazer para alguém que se ache em aflição, ação de graças pelo benefício concedido a alguém, pelos nossos inimigos e por aqueles que nos querem mal, que foi assim que você fez, né, em ação de graças pelo benefício concedido a um inimigo, pelos inimigos do espiritismo, que hoje em dia ainda existem, mas na época de Allan Kardec que eram muitos mesmo, por uma criança que acaba de nascer, por um agonizante, e essas são as divisões que eu já fiz. Tá bom, já? Já. Vai lá. Só então, para finalizar, tem um pequeno presentinho para cada um de vocês. Eles servem com orientação para quando a gente está com uma situação difícil, perdido, não tem como. mas nós sabemos que o que vale como o menino falou logo no começo é o conteúdo, é aquilo que sai do nosso coração, né? Às vezes a gente vê um livro com uma capa maravilhosa, você vai ler e dentro não tem nada de interessante e também vice-versa. Então, o importante é aquilo que sai de nós. O Pai Nosso foi a prece que o Cristo fez no Sermão da Montanha e que é um roteiro, é um roteiro, não é cumprido, é uma prece curta com um grande significado e assim deve ser as nossas preces quando nós vamos falar com Deus. E nós não podemos esquecer que quando nós chegamos aqui nós temos um mentor, um orientador, um anjo da guarda, que é uma série de nomes, amigo espiritual, protetor, mentor, anjo, na verdade é aquele amigo que acompanha toda a nossa intagração que eu preciso chamar de inspirador, porque nós temos que aprender a nos comunicar com Ele. A gente esquece que Ele está conosco, que Ele nos acompanha, não interfere com o nosso livre-arbítrio, mas quando nós solicitamos inspiração e ajuda, eles estão sempre prontos nos inspirando. No dia a dia, nas dificuldades, nos problemas de saúde, em coisas para resolver, em muitas questões, eu tenho experimentado fazer isso e pedir para o meu mentor, para o meu inspirador, que me ajude, que me inspire. E é impressionante como as ideias fluem, como as coisas vêm. Nós temos que aprender a fazer isso, porque o universo infinito, a criação de Deus é infinita e também o número de auxiliares, uma cadeia enorme de auxiliares do Criador também é muito grande, é infinita. Então nós temos o Cristo que é o nosso modelo, que é o nosso orientador e temos todos os auxiliares do Cristo do Dito Pai. Então nós não estamos nunca sozinhos, nunca abandonados. Todos esses roteiros de prece são importantes quando a gente quer orar por alguém por uma dificuldade, a gente está perdendo. Mas quando nós falamos com o nosso coração em prece culta, porque não há necessidade de ficar horas falando, tem gente que reza para esse, para aquele, para aquele e não consegue resolver os próprios problemas. Então não é assim. O Cristo ensinou, ajuda-te que o céu te ajudará. Nós temos que saber que a nossa mente está ligada com o universo e que aquilo que nós pensamos e sentimos imediatamente tem resposta. Então nós não podemos esquecer disso, que nós temos um acompanhante inspirador que não nos abandona, que está sempre presente desde que a gente peça ajuda a Deus. E muitas vezes nós esquecemos, nós queremos resolver uma questão de imediato, nós nos achamos perdidos, como que eu vou fazer, parece que a gente não tem ninguém entre nós, né? E não é assim. Nesses momentos nós temos que pensar, peraí, eu não estou sozinha, eu tenho o meu protetor, o meu inspirador, tenho Deus, tenho Jesus, tenho uma escala enorme de auxiliares. Eu preciso me conectar, como o Paulo falou, me ligar e buscar, porque vai vir a inspiração e vai vir a solução, porque não há mal que sempre dure e também não há bem que nos acabe, né? Os bens sempre novos. Então vamos fazer as nossas vibrações. Vamos ver.